Seguimos com acessórios. Pessoal, sharpshooter está meio amarelada. Não tem os bagulhetes. É só a metralhadora. Beleza? Só a metralhadora. Não tem os acessórios. R$100. Está amarelado. Agora, escrevam aí branquinha. Sharpshooter branquinha. R$120. Mano, e essa o cara colou todos os adesivos nela. Já customizou, né? R$120. Depois, Léo está nuvem, né? Puta, pior que o Mastellini vai ficar doido se ele não estiver aí. Arma do Top Game. R$250. É muito difícil de achar a arma do Top Game, chat. É muito difícil. Olha esse kit aqui, chat. Multitap do Bomberman com dois jogos do Bomberman para o Super Famicom. R$250. Vem o Bomberman 1 e 2 mais o Multitap. Bongo do Cube sem o jogo. R$200. não tem o jogo. Não tem o jogo. Case do Switch. R$50. Não, casezinho bosta aqui, ó. É oficial Nintendo? Não. Não é, mano. Mano, se liga. Tem dois joysticks CCE na caixa. Olha que joystick que é, ó. Esse é difícil colocar esse amarelinho ali, ó. Na caixa, tá? Cadê o Master? Que é do Super Game. Precisa de uma limpezinha aqui que não deu tempo da gente fazer, não. Tá? Zeradaço. R$200 cada. É do Super Game CCE. O Todo Poderoso Aquapad. R$150. Letal Enforcers com a arma. R$350. Arma da Konami, tá, Fiote? Adaptador do Kinect. R$350. Esse adaptador você pode jogar no PC ou você pode jogar em qualquer Xbox. Beleza? Se levar os dois, R$500. Agora, é um item exclusivo, extremamente novo. Vocês não estão preparados para isso. Boa, Medina. futuro chegou, rapaz. Vocês vão poder jogar Play 5. Isso, mano. Cê é louco. Play 5. Futuro. Futuro. No Mega Drive. Oh, meu Deus. Play 5. Com esse aparelho. Vai que é sua, Master Liri. Você joga Play 5 no Mega Drive. Mano, upgrade. Adaptador de Master System. R$250,00. R$250,00. RetroLine. Controle para o Nes Mini. Controle para o Nes Mini. Controle do Tekken 6. R$1.600,00. É que vocês pensam que é só o controle. É o artbook. 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 Até aqui, os tererês do... Que é japa, né? Chega, eu não vou mostrar o controle, não. Sim, opa. Quem testou lá no campeonato lá, controle da Revolution by Casa do Videogame. R$1.000,00. É o mesmo preço que o Ed pratica lá. Tá bom? Tá aqui. Pro Play 4. Controle Revolution, R$1.000,00. Pro Play 4. Promoçãozinha. R$1.000,00 o 2DS do Pikachu. Aqui, ó. Esse é especial. Tá desbloqueado, né? Porque ele era japa. Seca, tio. R$1.000,00. R$1.000,00. DS Light Rosa. Lightzinho. Bacana. R$470,00. Lightzinho Rosa. Filme da Barbie. Aproveita, dá de presente com a sua mulher. Chegou hoje. R$470,00. Aí tem o DSi Rosa. 420. DSi Rosa. Lembrando, o Light, você joga os jogos de GBA, viu, Jumain? É, compatibilidade ali, ó. Delícia. GBA. Música Música Obrigado.